NINHO C10 Ela foi embora, eu fiquei com a saudade Até meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade volta pro sertão Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te vir na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e mais sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te vir na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e mais sem cavalo não cai O que adianta eu ter um cavalo? O que adianta eu ter um carrão? O que adianta eu ter fazenda e gado? E eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei com a saudade Até meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade volta pro sertão Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te vir na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e mais sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te vir na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e mais sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e voz sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e voz sem cavalo não cai Cachaça e caranguejo Fazendo em área G1 Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu Que sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Cheguei no cabaré Tá cheio de mulher Loira, ruiva ou morena Do jeito que a gente quer O Arna paia, aceita até fiado Traz um litro de cana, tira gosto de meu cigarro Cinquentão do quarto Luzendo pra ela Cinquentão do quarto Luzendo pra ela O cabaré bonambuleste Cicentão do quarto Luzendo pra ela Cinquentão do quarto Luzendo pra ela O cabaré bonambuleste Mínu C30 Cheguei no cabaré, tá cheio de mulher Dura rua, rua ou morena, do jeito que a gente quer Rua da praia, assenta até fiado Traz um litro de cara, tira gosto de meu cigarro Cinquentão do quarto, tô sentindo pra ela Cinquentão do quarto, tô sentindo pra ela O cabaré é bom da mulher Cinquentão do quarto, tô sentindo pra ela Cinquentão do quarto, tô sentindo pra ela O cabaré é bom da mulher 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 Quebrando a cara que se aprende a bater E não deixa brincar com o coração da gente Desculpa, esse é meu jeito, mas eu sou assim Vê se me entende Eu já vivi Eu já vivi isso aqui e o final foi triste Só quem no jogo perdeu Aprendeu a jogar Só quem já foi um brinquedo Aprendeu também Aprendeu também a brincar Ninho C10 Ah, sente aqui esse meu jeito Vou explicar Vou lhe falar A culpa disso A culpa disso são paixões desenganadas É Pois só quem sofreu tem medo de arriscar Se apaixonar Se entregar e sofrer novamente Quebrando a cara que se aprende a bater E não deixa brincar E não deixa brincar com o coração da gente Desculpa, esse é meu jeito, mas eu sou assim Vê se me entende Eu já vivi isso aqui e o final foi triste Só quem no jogo perdeu Aprendeu a jogar Só quem já foi um brinquedo Aprendeu também a brincar Só quem no jogo perdeu Aprendeu a jogar Só quem já foi um brinquedo Aprendeu também a brincar É tudo milionário Isso aqui é tudo milionário Onde tem forró eu tô no meio Música nova Eu vou te levar Eu vou te levar para dançar um forró Vem pra cá Vem Na macetada aqui Eu vou na botadinha Minho C10 Eu vou te levar para dançar um forró Te levanta Te levanta poeira Vem pra cá Vem na macetada aqui Eu vou na botadinha Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Música Eu sou o atleta da cela Meu esporte é vaquejada Apaixonado por mulher Dança porró Bebê cachaça Vaqueiro que tem a senha E na pista representa Aqui nós bota é pegado Pede arrego quem não aguenta Alborá! Quem anda nos pés é chinelo Alborá! Aqui nós anda é na mente Alborá! Seja no ódio ou no amor Alborá! Pode anunciar o acutou Vaqueiro pronto e sentençado Que se garante na queda do boi Alô curral! Alô curral! Pode mandar outro que seja furo Alborá! Ninho C10 Eu sou o atleta da cela Meu esporte é vaquejada Apaixonado por mulher Dança porró Bebê cachaça Vaqueiro que tem a senha E na pista representa Aqui nós bota é pegado Pede arrego quem não aguenta Alborá! Quem anda nos pés é chinelo Alborá! Aqui nós anda é na mente Alborá! Seja no ódio ou no amor Alborá! Pode anunciar o acutou Vaqueiro pronto e sentençado Que se garante na queda do boi Alborá! Alborá! Pode mandar outro que seja furo Alborá! Quem anda nos pés é chinelo Alborá! Aqui nós anda é na mente Alborá! Veja no ódio ou no amor Alborá! Pode anunciar o acutou Vaqueiro pronto e sentençado Que se garante na queda do boi Alborá! Alborá! Pode mandar outro que seja furo Alborá! 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 Balança, curral, minha vez É agora! Bora batisteira Me entrega esse rabo Na marca do cal Quero ver o boi deitado Cavalo salado com o Luiz Bora! Balança, curral, minha vez É agora! Bora batisteira Me entrega esse rabo Na marca do cal Quero ver... O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé Onde tem bolão, eu tô no meio Vaqueja, eu tô no meio Dançando com as aqueirinhas No meio do desmanteiro Onde tem bolão, eu tô no meio Vaqueja, eu tô no meio Dançando com as aqueirinhas No meio do desmanteiro O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé Meu nome é da Cachaça Caranguejo, Fazenda e Ara G1, eu canto em nome da Alge Music Para Rodrigo, para Leão Machado, vai descer, não vai trabalhar, vai trabalhar que eu vou descer O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé Onde tem bolão é tudo bem, vaqueja deu tudo bem, dançando com as aqueirinhas no meio do desmonteiro Onde tem forró é tudo bem, vaqueja deu tudo bem, dançando com as aqueirinhas no meio do desmonteiro O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé O vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé O vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé O vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé Ela pensou que tu fosse chorar, que tu fosse sofrer Só se esqueceu de mim, aquele amigo que te bota pra beber Antes do sexto nós tamo cestando, se nós só cair já vamo treitando O peixe é quem não curte a vida, levanta o papo aí, fim de rapariga E dá vaqueijada pro bar, bora se desmantelar, no meio da mulherada É dá vaqueijada pro bar, todo final de semana é disputa e farra Doido é que fique em casa, se tem forró, taxa e farra E dá vaqueijada pro bar, bora se desmantelar, no meio da mulherada Dá vaqueijada pro bar, todo final de semana é disputa e farra Doido é que fique em casa, se tem forró, taxa e farra Ela pensou que tu fosse chorar, que tu fosse sofrer Só se esqueceu de mim, aquele amigo que te bota pra beber Antes do sexto nós tamo cestando, se nós só cair já vamo treitando O peixe é quem não curte a vida, levanta o papo aí, fim de rapariga E dá vaqueijada pro bar, bora se desmantelar, no meio da mulherada E dá vaqueijada pro bar, todo final de semana é disputa e farra Doido é que fique em casa, se tem forró, taxa e farra E dá vaqueijada pro bar, bora se desmantelar, no meio da mulherada Dá vaqueijada pro bar, todo final de semana é disputa e farra Doido é que fique em casa, se tem forró, taxa e farra Cachaça caranguejo, a melhor cachaça do Brasil Olha aqui já deu meia noite e eu só quero é curtir Mas eu sou casado, a minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Hoje eu só quero curtir Hoje vem é sexta-feira e eu já quero curtir Porra, bim, meu pão da mala, barria com os irmãos A mina já tá estressada, tá cheia de pimpimpi Que se for da porra, toda minha mulher não vale Já deu meia noite e eu só quero é curtir Mas eu sou casado, a minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Hoje eu só quero curtir Olha aqui já deu meia noite, eu só quero é curtir Mas eu sou casado, a minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Hoje eu só quero curtir Hoje nem é sexta-feira e eu já quero curtir Vou abrir meu porta-mala pra rir, acusar e morrer A mina já tá estressada, tá cheia de mim, mim, mim E se for da porra, toda minha mulher não ame E já deu meia noite, eu só quero é curtir Mas eu sou casado, a minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Hoje eu só quero curtir Isso aqui é tudo milionário O melhor forrado e vaquejador do Brasil E onde tem forrado é todo mês Foi no detalhe que briga em briga Nem vem falar que foi falta de tentativa Não sou covarde, isso é mentira Baixa essa voz que eu odeio, baixaria Tô indo embora E dessa vez Sem volta Mas se quiser me convencer A hora é agora Pega esse ódio, essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada Mostra o que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual, quando cê fez pra me prender Pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Cai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada Mostra o que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual, quando cê fez pra me prender A qualidade máxima pro seu paletão, você só encontra no Ninho C10 Não sou covarde, isso é mentira Baixa essa voz que eu odeio baixaria Tô indo embora, e dessa vez tem volta Mas se quiser me convencer, a hora é agora Pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Cai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada Mostra o que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual, quando cê fez pra me prender Pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Cai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada Mostra o que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual, quando cê fez pra me prender Faz exatamente igual, quando cê fez pra me prender Eu não sei o que faço, que querem meus braços, mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela, minha linda mulher Eu não sei o que faço, que querem meus braços, mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela, minha linda mulher Eu te dei meu amor, você me machucou Não posso mais ficar sem sentir seu calor Isso é ingratidão, o que você me fez Mas se for por amor, sofro outra vez Eu te dei meu amor, você me machucou Não posso mais ficar sem sentir seu calor Isso é ingratidão, o que você me fez Mas se for por amor, sofro outra vez Eu não sei o que faço, que querem meus braços, mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela, minha linda mulher Eu não sei o que faço, que querem meus braços, mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela, minha linda mulher Eu te dei meu amor, você me machucou Não posso mais ficar sem sentir seu calor Isso é ingratidão, o que você me fez Mas se for por amor, sofro outra vez Eu te dei meu amor, você me machucou Não posso mais ficar sem sentir seu calor Isso é ingratidão, o que você me fez Mas se for por amor, sofro outra vez Não posso mais ficar sem sentir seu calor Não posso mais ficar sem sentir seu calor Eu te dei meu amor, você me fez Eu te dei meu amor, você me fez Onde tem forró eu tô no meio Onde tem vaquejado eu tô no meio Onde tem vaqueiro eu tô de melhorar Joguei fora foto de nós dois É viver você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Filho que o tempo não passou Busque em outros olhos eu sei Fotos do que foi o nosso amor Não revelam outra pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as suas mãos e pensamentos Guardo cópias do seu beijo e solidão Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as suas mãos e pensamentos Guardo cópias do seu beijo e solidão Joguei fora foto de nós dois É viver você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Filho que o tempo não passou Busque em outros olhos eu sei o que já passou Fotos do que foi o nosso amor Não revelam outra pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as suas mãos e pensamentos Guardo cópias do seu beijo e solidão Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as suas mãos e pensamentos Já rasguei as suas mãos e pensamentos Guardo cópias do seu beijo e solidão Já rasguei as suas mãos e pensamentos Se é tudo o milionário Se é tudo o milionário O nome da cachaça é caranguejo Se é tudo o milionário O melhor forra de vaquejana no Brasil O melhor forra de vaquejana no Brasil Eu sou amado por ela, mas não dou braço a torcer Ela pegou muitos homens, fez muito cabra sofrer Ficar perto dela é sempre uma tentação Ela seduz com seus olhos, ilumina o coração Ela vem de mocinho como quem ela quer Chega com jeitinho de linda mulher Cheia de carinho e amor pra dar Quando se percebe é tarde demais Serpente que encanto e dá o bote Tem que ser bastante forte pra poder se libertar Refume de uma rosa que entontece E a gente enlouquece, basta se aproximar Mas aprendi a ser forte e não me deixo levar Eu fui criado na luta pra poder caminhar Entre pós e pedras, muita serpente encontrei Hoje eu sei com certeza dominar quem eu já dominei Serpente que encanto e dá o bote Tem que ser bastante forte pra poder se libertar Refume de uma rosa que entontece E a gente enlouquece, basta se aproximar Serpente que encanto e não me deixe Serpente que encanto e dá o bote Tem que ser bastante forte pra poder se libertar Refume de uma rosa que entontece E a gente enlouquece, basta se aproximar Minho C10 Mas aprendi a ser forte e não me deixo levar Eu fui criado na luta pra poder caminhar Entre pós e pedras, muita serpente encontrei Hoje eu sei com certeza dominar quem eu já dominei Serpente que encanto e dá o bote Tem que ser bastante forte pra poder se libertar Refume de uma rosa que entontece E a gente enlouquece, basta se aproximar Serpente que encanto e dá o bote Tem que ser bastante forte pra poder se libertar Refume de uma rosa que entontece E a gente enlouquece, basta se aproximar Tá tudo milionário Sucesso, meu parceiro, abraçando É sensacional, o jeito que ela faz comigo É fora do normal, eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela Vem deslizando, vai, eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, vem Vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném É sensacional, o jeito que ela faz comigo É fora do normal, eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela Vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho, neném Vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho, neném Ela não tá matando e nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Bastou a hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga Cachaça caranguejo Ninho C10 De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer É vendedora de prazer Basta só uma hora de serviço Que você vai entender Que ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta só uma hora de serviço Que você vai me entender É vendedora de prazer 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 Se tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de querer tanto amar É porque vaqueiro quando quer correr atrás Pega a mão e sem medo, não até não aguenta mais Eu tô cansado de tanto desprezo Amor, não suporto mais não Nem o meu cavalo aguenta esse rojão Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom um dia cansa De correr atrás de gado ruim Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom um dia cansa De correr atrás de gado ruim Se tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de querer tanto amar É de querer tanto amar É porque vaqueiro quando quer correr atrás Pega a mão e sem medo, não aguenta mais Eu tô cansado de tanto desprezo Amor, não suporto mais não Nem o meu cavalo aguenta esse rojão Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom um dia cansa De correr atrás de gado ruim Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom um dia cansa De correr atrás de gado ruim Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom um dia cansa De correr atrás de gado ruim Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom um dia cansa De correr atrás de gado ruim De correr atrás de gado ruim De correr atrás de gado ruim Nem o C10 Nem o C10 Nem o C10 De correr atrás de gado ruim De correr atrás de gado ruim De correr atrás de gado ruim E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto